O processo 48.543.67.2013.11, pedido de reconsideração interposto por FURNAS Centrais Elétricas S.A. em face da resolução autorizativa 4.420.2013, que estabeleceu o adicional da RAP em função do seccionamento da LT em 345 KV, postos de calda, Mogi das Cruzes, na subestação Atibaia 2. Diretor-relator, doutor Andra Pritoni. A resolução autorizativa 4.420.2013, estabeleceu para FURNAS adicional de RAP em função do seccionamento da linha de transmissão em 345 KV, postos de calda, Mogi da Cruzes, na subestação Atibaia 2. Inconformada com o valor estabelecido, FURNAS interpôs pedido de reconsideração no qual contestou os valores de investimentos considerados no estabelecimento do adicional da RAP para o reforço em questão. Alegou o FURNAS que o valor estabelecido para os trechos de linha entre o ponto de seccionamento da linha de transmissão posto de caldas Mogi das Cruzes e a subestação seccionadora Atibaia 2 não considerou a extensão real do trecho de linha. Trata-se de 1,8 km para o loop posto de caldas Atibaia 2 e 1,80 km para o também loop Mogi das Cruzes Atibaia 2, com diferença total de 3,60 km de linha de transmissão transferidas a FURNAS. Com base nessa informação, solicitou o anel a revisão dos valores estabelecidos de parcela adicional de RAP destinada a cobrir o custo para a atividade de operação e manutenção de instalações transferidas. A SRT emitiu em 31 de janeiro de 2014 a nota técnica 41 de 2014 com a análise do pedido de reconsideração. É o relatório. Procuradoria. Já se manifestou. O seu pedido de RAP. Então vamos à fundamentação. Recepciona-se o pedido de reconsideração de FURNAS, pois encontra-se preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal. E conforme a análise da área técnica da ANEL, a documentação apresentada em 20 de agosto de 2013 corrobora a argumentação de seu pedido de reconsideração recomendando o acatamento do pleito recursal. Como foram considerados apenas 0,9 km de linha de transmissão na composição do valor do VNR, a partir do qual foi calculada a parcela adicional referente à operação e à manutenção dos trechos de linha transferidos a FURNAS, entende-se que deve ser retificada a RAP, associada a esses trechos estabelecida pela resolução 4.420. O valor de correção para linhas curtas também não foi considerado na composição do VNR, que subsidiou o cálculo inicial da RAP autorizada. Assim, no recálculo foi considerado o fator 1.3 de correção para linhas até 5 km. Na tabela 1 estão discriminados os VNRs considerados no cálculo da RAP, estabelecida pela resolução 4.420.d.2013, e os valores a serem retificados com as diferenças percentuais. Além disso, o FURNAS questionou os custos das atividades de verificação da conformidade das especificações dos projetos e de participação no comissionamento de que trata a linha E do inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 7º da resolução 67.2004. Neles foram utilizados o valor do total geral por quilômetro de linha de transmissão e não o geral das instalações de transmissão. Por isso, solicita-se sua alteração. A SRT apurou o valor adequado para o cálculo referente à implantação dos 3,6 km de extensão de linha associada a seccionamento da linha de transmissão 345 KV, posto de caudas, mojidas cruzes. E a partir do banco de preço de referência ANEL, também foram simulados os custos de implantação das instalações. Destaca-se, senhores diretores, que na análise do recurso pelo SRT, foi retificada a estimativa de custos simulados a partir do banco de preço, de modo a contemplar a extensão completa dos trechos de linha de transmissão transferidos a FURNAS de 3,6 km e não de 1,8 km conforme for considerado na nota técnica. E a tabela 2 apresenta os valores dos custos das atividades descritas na linha E, inciso 1º, parágrafo 3º do artigo 7º da resolução 67, de 2004, considerados pelo ANEL e a parcela adicional de RAP. Frisa-se que essa parcela adicional de RAP deverá ser aplicada apenas no próximo ciclo tarifário da transmissão, reajustada pelo índice estabelecido no contrato de contenção celebrado entre o Poder Concedente e FURNAS. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.4367.2013, dígito 11, voto por conhecer do pedido de consideração interposto por FURNAS e, no mérito, dá-lhe provimento para alterar a RAP, estabelecida na resolução 4.420, de R$ 1.045.000 para R$ 1.100.000, aproximadamente, mantendo-se na alterada a data de entrada em operação comercial dos reforços autorizados, eu voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de consideração interposto por FURNAS e, no mérito, dá-lhe provimento, no sentido de alterar a RAP, estabelecida pela resolução 4.420, de 2013, de R$ 1.045.000 para pouco mais de R$ 1.100.000, mantendo-se na alterada a data de entrada em operação comercial dos reforços autorizados. Próximo item. E tem...